Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, calma, calma, dessa vez eu não vou matar um monte de zumbi queimado não, é porque eu deveria ter começado esse episódio já lá embaixo, na casa, mas aí eu comecei a gravar e depois que eu me toquei, que eu já tava gravando, eu falei, ah, não vou perder isso aqui não, vou colocar pra rodar no episódio. Porque eu cometi o vacilo de voltar, eu não deveria ter voltado no final do episódio passado pra cá, e o pior não é nem isso, o pior é que eu volto de novo, no final desse episódio eu volto pra casa de novo e não era pra voltar outra vez, o que vai ocasionar eu ter que iniciar já da onde eu deveria estar no próximo episódio, que já tá gravado o próximo episódio, mas esse episódio aqui é mais um episódio de transição, por isso que ele ficou tão curtinho assim, mas deu pra fazer bastante coisa ainda assim, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Porra, essa veio na hora certa, hein? Latinha de sopa, nice, vamos lá, latinha de chile, lata de batata, já vou mandar pra mochila aqui, e já comecei a adentrar na região das casas aqui, deixa eu dar uma olhada no mapa, como é que ficou a situação, vamos lá, é... Essa, peraí... Essa casa já foi, essa casa já foi, essa, esta e esta, aí aqui tem um gerador, certo? Beleza, então eu estou nessa casa aqui agora, e aí dá pra ir nessa aqui, aqui é o início do jogo, aqui é onde tudo começa, né? Nesse desafio, então eu posso ir pra essa casa e depois voltar passando por aqui e voltar pra base, talvez com comida o suficiente, né? Eu tenho água, tá tranquilo, como vocês puderam ver aí no timelapse, né? Eu abusei da picareta, né? Que ela tem um multiplicador de força bem alto quando o zumbi tá no chão, né? Então é praticamente hit kill aí, quase 100% das vezes quando você pega um zumbi deitado no chão com a picareta, principalmente se ele estiver de costa. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a exploração, porque agora eu cheguei num ponto aqui que ficou bem confortável pra mim de novo, né? Eu tô bem alimentado agora outra vez, tá tranquilo. Ainda só preciso dar uma descansada, mas eu quero dar uma olhada aqui o que tem nessa casa aqui. Peraí, vamos na manha. Ok. Livro de engenharia elétrica, livro de mecânica. A casa já tem umas tábuas já na janela. Ih, peraí. Agora que eu abri, eu preciso ver se tinha zumbi lá fora. Não. Tem um rádio ligado lá em cima, ó. Pelo barulhinho ali. O que que tem aqui? Temos uma lanterna pequena e uma caixa de clipe de papel. O clipe de papel usa pra pesca, né? Marcelo, por que que você não pesca? Peraí, deixa eu ir na manha aqui. Pode ter zumbi aqui em cima sempre, né? Aquela abridinha macetosa. Nada. É, por que que você não pesca? Então, porque eu tô no inverno, mano. É por isso que eu não pesco. Deixa eu desligar essa bagaça aqui. Aí, desligar. No inverno, é... A chance de pesca fora do horário do amanhecer e do anoitecer, né? É de 0%. Então, tipo, nem adianta querer pescar no inverno. Principalmente com essa minha skill que eu tenho. Ok, tudo certo. O que que nós temos? Opa, mais vitamina. Muito bom. Deixa eu já tomar já. E analgésico. Show de bola. As vitaminas estão me quebrando um galho aqui, viu? Hoje, porque... Se você conseguir se manter durante o dia todo acordado com vitaminas e dormir no horário correto, é muito bom. É muito bom. Tomar todas que der. E encher minha garrafa d'água. Eu tentei encher a garrafa de cerveja vazia com gasolina, mas eu não consegui. Não sei. Acho que é porque tinha pouca gasolina. Sei lá. Sei que não deu. Tem um estojo de pistola aqui. Vou dar uma olhada aqui nele. Vazio. Tem mais uma portinha aqui, ó. Ok. Vamos ver. Lápis. Kit de costura? Nem pensar, né, Marcelão? Tá daquele jeito pra você, hein, mano? Nossa senhora. Bom, essa casa aqui já era também, né? Tá cumprido o papel dela. Vamos lá. Essa aqui já era. Eu entrei aqui? Não, não entrei aqui. Mas eu vou marcar o X já que eu vou lá agora. Vamos lá. Faca de cozinha. Vamos lá, vamos lá, na manha, na maciota. Opa! Olha aí, vamos lá. Chama a galera, faz aquele psit. Pula o muro. Espera o zumbi pular. Espera o zumbi pular. E ó, vral. É praticamente 100% das vezes que você vai dar hit kill com a picareta. Tá? O zumbi, o machado nem sempre. Mas a picareta, principalmente o zumbi de costa, é um arregaço. Só, cadê o zumbi que estava aqui? Ei. Aí tem zumbi. Ah, tá. Já vi vocês. Aí, beleza. Me viram. Né? Sempre arrasta para um local seguro. Eu não vi se na churrasqueira tinha um botijão. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Mas eu tenho um botijão guardado, né? Não, não tem nada nela. Só que eu não olhei nas informações da churrasqueira, né? Eu não... Acho que tem que olhar nas informações. Vamos lá. Pula. Caiu. Vral. Ih, errei. Droga. Isso que dá raiva, mano. Se tentar fazer isso. Toma. Aí sim. Fica aí. Mandei levantar. Olha lá, ó. Pronto. Machucou essa? Não. Não me arranhou, não. A melhor forma de utilizar esse modo da picareta é com... Uma janela. Utilizar uma janela. Aí é top. Deixa eu ver aqui as informações da churrasqueira. Tá sem botijão de gás. Vamos lá. Vamos ver essa casinha aqui que eu já marquei o X. Já cansei de novo, hein, mano? Perigoso, perigoso. O que que tem nessa prateleira? Uma chave inglesa. Tá. Beleza. Eu tenho comida. Tá tranquilo. Mas eu não vou descansar ainda, não. Vou tentar pegar o máximo de casa possível aqui. Né, porque ainda é 2h20 da tarde. Dá tempo de voltar pra casa tranquilo. Eu já peguei uma quantidade de comida que eu consigo até dar uma treinada. Nossa, aqui o fogo arregaçou, hein? 2h20 da tarde. Dá tempo de voltar pra casa tranquilo. Eu já peguei uma quantidade de comida que eu consigo até dar uma treinada. Grade? Né, o que te garante que o zumbi não vai conseguir te dar um rodo. Ó, não morreu, ó. Filha da mãe. Né, ficar encostado na grade te garante que o zumbi não vai te dar um rodo. Mas se outro zumbi pular a grade por um outro ponto, aí ele pode acertar um rodo. E aí é complicado. Por isso que a janela sempre é a melhor estratégia. Né, a janela faz com que os zumbis sempre caiam todos no mesmo lugar. E aí você não tem chance nenhuma de tomar um rodo se você ficar encostado na janela. Ó, tipo assim, ó. Aqui o zumbi não me acerta, ó. É, eu vou ser obrigado a dar paulada nele porque ele tentou levantar. Mas se ele tentasse me dar o rodo, ele não me acertaria. Nossa, essa casa foi muito detonada. Vou verificar em volta, né? Custa nada. Sem prioridade. Ah, filha da mãe. A parte boa é que se você estiver se movimentando, tá? Dificilmente um zumbi vai conseguir te pegar no susto. A não ser que você bate de frente com um zumbi. Aê. Machucou? Não. O problema é que quando não machuca... Quer dizer, não é um problema, né? Mas pode ser que rasgou a calça. Rasgou a meia. Não, por enquanto tá tudo certo. A bota também pode furar a bota, mas... Tem uma chance do zumbi não causar dano nenhum, realmente, tá? E não é tão baixo assim, não. Vamos ver o que eu encontro aqui nessa casa. Ah, VHS. Olha o zumbi vacilando ali, ó. 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 Ah, me viu. Droga. Tipo de costura eu já tenho. Uh, carpintaria. Show. Eu vou pesar, né? Não, não pesei não. Tudo certo? Eu vou entrar no segundo estágio da fome. Eu podia... Comer alguma coisa. Lata de batata, né? Pra eu não ficar com a força debilitada ali. Eu tirei a lata de chili? Tá bom. Não. Não, 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 não. Tá aberto já aqui, ó. 18 comer. Tô vacilando. Mas eu já vou deixar a de chili aberta, né? Pra minha força ficar em 8 ali, ó. Joga fora. E põe a lata de chili fresquinha aqui. Isso que eu vou ter que comer de qualquer jeito. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui de bom. Engenharia elétrica eu já tenho. Livro, esquece. Agulha, nem pensar, né? O que temos aqui? Fio elétrico. Costura eu já tenho. Esse de carpintaria vai me ajudar, hein? Esse de carpintaria vai ser muito bom. Nada aqui. Nada no balcão. Geladeira, brócolis, podre, nada. Beleza. Tá. Mapa. Pausa. Ok. Então, conseguimos fechar aqui, ó. O caminho, né? Então, praticamente aqui. Praticamente não. Todas essas casas aqui, nessa reta, né? Galpão e aqui, já tá dominado. Já tá no esquema. Agora, eu poderia começar a pensar em atravessar a rua já, hein? Não sei se seria uma boa ideia ir nessa casa aqui. Mas nessa aqui, talvez, já seja interessante. Né? Controlar os zumbis pela cerca. Eu tô um pouco cansado. É... Talvez descansar um pouco. Vou dar uma descansadinha aqui, ó. Só pra recuperar o fôlego. Vem na manha. Acelerar um pouquinho aqui. Pronto, vambora. Deu uma descansada já. Tudo certo. O abridor de lado tem que ficar aqui dentro, viu? Não é pra ficar na mão, não. Aí. Beleza. Isso garante que eu fico com oito de força agora. Olha, eles estavam vindo já. A maldade desses malucos. Mano, não pensa duas vezes, tá? Arrasta pra cerca ou pra janela. Ó. Arrasta pra cerca. Toma. Toma. Não vai me dar rodo, não. Nem você. Ah, errei. Meu Deus do céu. Fica aí. Fica aí. Aí, boa. Nice. A janela é sempre a melhor opção. Tá? Sem sombra de dúvida. A janela é de longe a melhor opção. Deixa eu fumar um cigarro. Tô começando a ficar muito cansado já. Complicado. Tá. A janela ou um lugar assim, né? Queimado assim, ó. Porra, não consegui atravessar o negócio. Aí, boa. Caiu. Ó, errei. Ó, que filha da mãe, mano. Beleza. Será que dá pra atravessar essa rua? Ou seria melhor voltar pra casa já? Cinco da tarde. Ó, muito zumbi. Eu vou voltar pra casa. Aproveitar que eu tenho comida. Tenho água. Consegui o livro de... De carpintaria. É, eu vou voltar. Vou voltar. Deixa eu só matar esse cidadão aqui. Pronto. Aí, eu vou voltar pra casa. É... Eu tô muito cansado já. Já é cinco da tarde. Eu consegui ficar acordado bastante tempo. Melhor voltar. E aí, eu uso o período da noite pra descansar. E ir lendo o livro de carpintaria. Vambora. Voltar pra casa. Acho que a melhor maneira de eu voltar pra casa seria com o modo de investigação ligado, né? Ativar o modo de busca. Ó, aí. Já encontrei alguma coisa aqui, ó. O que é isso? É uma pinha. Descarta pra ganhar XP, ó. Eu vou ir assim, ó. Né? Eu sei que é um caminho, querendo ou não, seguro, ó. E tem muita coisa pra ser encontrada. O que é isso? Lenha? Tronco? Caramba. Pera aí que os zumbis estão... Ixi, Maria. Pera aí que deu ruim aqui. Vou desativar aqui o modo de procura. Zumbis sacanas. Estão tentando me pegar. Ó, isso aqui é perfeito, ó. Uma situação de... Cercas uma ao lado da outra. Que aí você faz isso aqui, ó. Não faz isso aqui, não, tá? Isso aqui você não faz, não. Eu tenho uma raiva quando isso acontece, mano. Aí, agora sim. Aí, ó. Mano, que filha da mãe, bicho. Eu tava... Zumbi mal... Morre, desgraça. Aí. Cai, você também. Aí, toma. Errei. Errei? Ô, louco. Aí, boa. Machucou, será? É muito vacilo, mano. Vamos lá. Vamos ativar o modo de busca de novo. Cadê as lenhas que eu encontrei? Acabei largando aqui, né? Era pra ter jogado no chão. Droga. Era pra ter pego a lenha. E depois ter colocado no chão. Que eu já poderia acender a minha própria fogueira. Pronto, tô chegando em casa. Demorei pra chegar, né? Porque tô indo agachadinho na manha. Com fome já. Mas tá de boa. Tá tranquilo, ó. Fome. Subir aqui. Na manha, na maciota. É só segurar o E aqui pra subir, ó. Tranquilo. Não esquece de fechar a janela, tá? Porque a noite faz frio. Entrou. Fechou a janela. Tá ótimo. Perfeito. Finalizados esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu bom, hein? Valeu. Falou. Falou. E aí E aí Tchau, tchau.